A importância da formação e capacitação dos catequistas, concursos com vagas abertas para a capital e Minas Gerais. E a série de reportagens sobre a experiência de jovens da Arquidiocese de Belo Horizonte na Jornada Mundial da Juventude. Horizonte Notícia começa agora. Em janeiro, o Papa Francisco se reuniu com fiéis de todo o mundo para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Milhares de jovens peregrinos participaram do evento, que terá a próxima edição em Lisboa, Portugal, em 2022. Diversos jovens da Arquidiocese de Belo Horizonte participaram da JMJ, alguns pela primeira vez, como o Rodrigo Martins, um estudante de Santa Luzia. É com a história dele que a gente abre essa série de reportagens da Vanessa Anício. É assim, com a mesa cheia de lembrancinhas de outros países que Rodrigo nos recebe em casa. Isso já é fama na Jornada Mundial da Juventude. A troca que faz, essa troca de amizade, essa troca de fala, mas é para deixar um pedacinho daquele país, daquela pessoa que você conheceu, teve contato com ela. Esses mimos foram trocados, ou melhor, cambiados, quando ele esteve na Jornada Mundial da Juventude este ano no Panamá. Rodrigo foi o único jovem de Santa Luzia a participar do momento. Desde 2013, era meu sonho ir para a Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no Rio de Janeiro. Desde lá, eu vim alimentando esse desejo de estar na Jornada Mundial da Juventude. Mas o caminho até o Panamá não foi fácil. Desde 2016, o jovem juntava dinheiro para poder ir nessa viagem. Desde 2016, eu comecei a fazer campanhas com a venda de doces, salgados na Porta da Matriz, bazar, feiras de artesanato, vendas de rifa, várias promoções que motivassem também outros jovens a irem à Jornada Mundial da Juventude. Mas ele não estava sozinho. Amigos e familiares abraçaram a causa. Eu fiquei meio preocupada porque é muito longe, né? Mas eu falei, vou entregar nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, o que eu puder fazer, eu faço. E aí eu comecei a ajudar, fazendo doces, bolo, geleia de jabuticaba, vim de jabuticaba, doces de vários tipos, né? E artesanato, que eu faço há muitos anos. Eu tenho algumas limitações para o programa de saúde, então, assim, o que eu pude fazer por ele, ah, tem bazar, vamos para lá, vamos ficar o dia inteiro, vamos ajudar a vender. Chegava na beira da rua e gritava, ah, o bazar, vem gente, vem comprar. E juntando com a família, arregadando, juntando roupas, calçado para levar para o bazar para estar ajudando a vender. Dez dias foi o período que Rodrigo permaneceu no país. Muitas lembranças e histórias, mas, acima de tudo, muito aprendizado. Os jovens não são do futuro, mas que os jovens são do hoje e do agora de Deus, que devemos fazer o hoje. E o ênimo aqui também, que é de levar, sem medo, a palavra em qualquer lugar que seja, de evangelizar. E nós, jovens, precisamos muito disso. E o jovem já pensa em Portugal 2022. A vontade, né, ela aumenta mais por ter passado pela jornada do Panamá. A ansiedade de chegar à próxima é mais ainda. Porque se eu passei pela primeira, a esperança de chegar à segunda é melhor. Estão abertas as inscrições para conselheiros tutelares de Belo Horizonte. Os candidatos devem ter mais de 21 anos e ter experiência em defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do adolescente. O mandato será de 4 anos a partir de 2020. O salário é de R$ 3.775,00 por 40 horas semanais, incluindo plantões. A entrega de documentos deve ser feita na Rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza, até o dia 15 de março. O edital e outros detalhes estão publicados no portal da Prefeitura, pbh.gov.br. Mais informações pelo telefone 31-3277-5685. Veja agora as vagas de emprego abertas no Cine da Capital. Uma vaga para mecânico de equipamento pesado, experiência de seis meses e ensino médio incompleto, salário de R$ 2.000,00. Uma vaga para eletricista de instalações de veículos automotores, experiência de seis meses e ensino médio incompleto, salário de R$ 2.000,00. Uma vaga para vendedor porta-a-porta, seis meses de experiência e ensino fundamental completo, salário de R$ 998,99. Duas vagas de analista de contas para pessoas com deficiência, experiência de seis meses e ensino superior incompleto em enfermagem, salário a combinar. Nesta semana, o Cine funcionará apenas a partir da quinta-feira. O horário de funcionamento é de 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações no site pbh.gov.br ou no aplicativo Cine Fácil. Estão abertas até 7 de março as inscrições para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas. São 108 vagas para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os candidatos precisam ter graduação em Direito e idade entre 18 e 30 anos. O curso em Belo Horizonte terá duração de dois anos. O edital para o concurso que irá selecionar os candidatos e informações sobre as inscrições estão no site policiamilitar.mg.gov.br. Nós vamos agora saber o que tem de novidade no mundo esportivo nessa semana de carnaval. Confira com o André Cristino, que está aqui com a gente. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Semana de carnaval e de estreia na Libertadores. O Atlético, na semana passada, conseguiu a sua vaga na fase de grupos da competição. Ele eliminou o defensor do Uruguai. O primeiro jogo fora de casa venceu por 2x0. No Independência, na semana passada, segurou apenas o empate em 0x0 e garantiu a vaga nessa fase, que é considerada realmente a Libertadores quando começa a competição. O Atlético, com essa classificação, entrou no grupo E da Libertadores. Vamos ver quem são os concorrentes dele nesse grupo. O Atlético terá a companhia do Cerro Portenho do Paraguai. Tem também o Zamora, da Venezuela. E, fechando o grupo, tem o Nacional do Uruguai. É um grupo de intermediário pré-complicado para o Atlético. O Zamora é o time mais fraco desse grupo. É o atual campeão venezuelano, mas tem só cinco títulos nacionais. Não é de se preocupar tanto. O Cerro Portenho é uma equipe forte no Paraguai. Pode dar trabalho. E o principal adversário pode ser o Nacional do Uruguai. É tricampeão da Libertadores e já conquistou o Mundial por três vezes também. O Atlético vai estrear nessa quarta-feira de cinzas. Vamos dar uma olhadinha. Ele joga quarta-feira às 7h15 da noite aqui em Belo Horizonte contra o Cerro Portenho. Já o Cruzeiro vai estrear amanhã. O Cruzeiro vai estrear na Libertadores, na verdade. Está no grupo B. E aí ele tem a companhia também de um grupo bem mais fraco do que o grupo do Atlético. Tem o Deportivo Lara também da Venezuela. O Emelec do Equador. E o Huracan da Argentina. O Deportivo Lara tem apenas um título nacional na história. É um time bem fraco. O Emelec tem um pouco mais de força no Equador. Mas o futebol equatoriano não é tão forte na América do Sul. E aí o Huracan seria o principal adversário do Cruzeiro. Mas também não é um time tão forte na Argentina. O que pode dar esperança para o torcedor cruzeirense que o time vai avançar. O Cruzeiro estreia na quinta-feira fora de casa. Vai jogar contra o Huracan lá no El Palácio às sete horas da noite. Vamos torcer para que Atlético e Cruzeiro comecem com o pé direito nessa fase da Libertadores. É isso aí. Boa sorte para os times mineiros. Obrigada, André. Ensinar sobre a base da fé e ajudar no encontro com Jesus são os pilares da catequese. Trabalho que envolve contato com a comunidade e paróquia e que exige formação completa e continuada. Refletir sobre a catequese e conhecer novas perspectivas e linguagens para esse ensino são temas de cursos até mesmo de pós-graduação. Conheça um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Regional Leste 2 da CNBB. Informar, instruir e ensinar, todas estas são funções de um catequista. A catequese é que faz ecoar a palavra de Deus na igreja. Então é de fundamental importância você não apenas ser catequista, mas ser bem formada, bem acompanhada. e atualizada. Cursos de aperfeiçoamento são fundamentais, principalmente para quem está à frente deste trabalho. A catequese que tem uma boa coordenação é uma catequese viva, dinâmica. É uma catequese que realmente presta um grande serviço às suas comunidades, às suas igrejas diocesanas. O curso tem duração de quatro anos. Desde 2013 é reconhecido como pós-graduação Lato Censo. O Regional Leste 2 e a PUC Minas, desde 2013, tem uma parceria e o curso, então, a PUC o transformou em especialização. Ele também deu uma melhorada no currículo, no conteúdo, na dinâmica dele. Durante o curso, os alunos têm a oportunidade de aprender dinâmicas para lidar com públicos e situações diferentes. Mostrar a diversidade dos destinatários do trabalho catequético e, metodologicamente, ajudá-los a se prepararem bem para exercer o seu papel nas mais diversas realidades que eles encontram no dia a dia. Além das aulas de liturgia e antropologia, os alunos aprendem a usar novas ferramentas na evangelização. As redes sociais, a internet, são formas também de se comunicar, de se relacionar, de construir relação. E isso tem tudo a ver com catequese, tem tudo a ver também com essa experiência cristã, que é do encontro entre as pessoas e do encontro com Deus. Antônio é padre da Diocese de Leopoldina, em Minas. Mesmo depois de anos de seminário, quis fazer o curso para ter ainda mais conhecimento na área da catequização. O padre é o grande catequista da sua comunidade, então a minha missão enquanto padre, enquanto coordenador diocesano também, é me especializar, me informar mais, para poder orientar melhor os nossos catequistas na sua ação, na sua missão dentro da nossa diocese, enquanto catequista também nas paróquias, tendo em vista que eu trabalho também na formação. O Hércules não pensou duas vezes em sair de Colatina no Espírito Santo para se especializar aqui em Minas. O curso de especialização vai contribuir muito nessa prática catequese em nossas comunidades, paróquias. E além de trabalhar direto com o nosso catequizano, eu atuo mais na área de formação de outros catequistas. Então eu posso levar isso para outros, para eles replicarem isso nas suas comunidades de base. A gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícias, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. Um ótimo dia e até amanhã, 8h45 da manhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri